Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão no município de Nova Friburgo. Vem chegando, vem chegando informações do nosso rei das redes sociais, Rodrigo Risso. Trata-se de uma denúncia recebida por policiais que três indivíduos no interior de um veículo Uno estavam transitando no centro da cidade de forma suspeita. Policiais então foram em direção ao veículo Uno, no centro de Nova Friburgo, no decorrer da diligência. Policiais receberam também informações que poderia ter no interior do veículo Uno drogas e esses três indivíduos estariam envolvidos em assaltos em nossa localidade. Policiais então, ao se aproximar do veículo Uno, um dos elementos acelerou fundo e saiu disparada. Os policiais então iniciaram uma perseguição onde os criminosos empreenderam fuga em direção ao bairro de Olaria. Os policiais mantiveram a perseguição, os indivíduos resolveram pegar a via expressa. A viatura da polícia militar foi conseguindo se aproximar, eles foram aumentando a velocidade do veículo Uno. Num certo momento perderam a direção do veículo, vindo a bater em um pós. Um dos indivíduos conseguiu empreender fuga, o outro foi capturado pelos policiais e o terceiro apresentava ferimentos graves. Foi conduzido até o hospital Raul Sertã, sendo que o outro que não apresentava ferimentos foi levado até a 151 ADP. Foi ouvido pela autoridade policial, ou seja, o delegado de polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante, decorrente das drogas que foram encontradas no interior do veículo Uno. Além de prosseguir, uma investigação a respeito da identidade do terceiro elemento, que conseguiu empreender fuga, bem como as atividades de assalto em nossa cidade. Se você tiver alguma informação, ligue para 2523-4590, é o disco Denúncia, a fim de dar informações a respeito do paradeiro do terceiro criminoso que conseguiu fugir. Nosso telefone é o 2522-9058, nosso WhatsApp é o 999-090701, nosso portal está aí, basta você acessar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho